Olá Malta, sejam muito bem vindos a mais um vlog sobre o Coroan Vírus e pessoal, eu acho que esta é a terceira parte que eu aqui faço no canal. E para já o YouTube, uma novidade que viemos a saber, não está a rentabilizar vídeos que as pessoas que aqui fazem parte desta plataforma falem do Coroan Vírus. Isso por uma razão muito simples Malta, porque há patrocínios por trás e claramente que há muitos patrocínios que não se querem estar a juntar a uma epidemia que é esta que está a ser a Coroan Vírus. Eu quero aqui fazer um vídeozinho curto que é o seguinte, eu vos li uma notícia que se fala na questão da conspiração e que está a haver um alarmismo do Caraças e que as pessoas estão-se a assustar e blá 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 blá. Uma coisa que eu quero que seja aqui bem clara é o seguinte, todos nós, para já eu acho uma estupidez estarmos a comparar uma simples gripe com o Coroan Vírus. E se vocês se pensarem um bocadinho bem assim, a cena da gripe, a gripe mata pessoas anualmente, é verdade, mas se tu reparares aqui uma coisa, se tu fases ao hospital e estás com gripe, tu terás um médico a atender-te, que não tem máscara e mesmo que tu fiques internado, porque há casos que a gripe maltratada ou que as pessoas deixam andar, deixam andar e aquilo passa para um estado de pneumonia, e tu continuas a estar, e podes ficar internado aí, mas tu continuas a estar no hospital e vês os enfermeiros e os médicos que te estão a analisar e estarem ao pé de ti sem máscara. Por isso é assim, não me venham com merdas porque, pá, a gripe é uma coisa e a Corona é outra. Uma coisa é certa, eu por exemplo, eu sou uma pessoa que não me lembro da última vez que apanhei gripe. E nos últimos anos, eu já estive em contato com pessoas com gripe, a tossirem à minha frente, com espirros, e eu não fiquei doente. O que significa que o nosso organismo, porque claro, quando era puto já apanha gripes, como é óbvio, o nosso organismo ganha defesas. Eu não tomo, eu não me dou o trabalho de tomar a vacina da gripe. E eu tenho um fator de risco, que eu tenho uma doença autoimune, que se calhar até devia tomar essa merda, mas não tomo. Agora, as pessoas têm que perceber aqui uma coisa, o Coronavírus, não é? Estão desta forma. Máscaras. É pá, isso dá que pensar um bocadinho, que se calhar estamos a falar de uma doença que é muito contagiosa. Porque a gripe não é assim tão contagiosa. Eu acho que é o seguinte, eu acho que, acima de tudo, as pessoas devem ter calma, não criarem alarmismo, e terem determinados cuidados. Neste momento, terem determinados cuidados, lavar as mãos constante. É pá, se tens viagens para países que estão com contágio, evita essas viagens, porque está mais que visto que infectados que estão a aparecer em Portugal foram infectados de pessoas que, de facto, tiveram em países que estavam a contagiar, que tinham o raio do vírus. E depois, é o seguinte, também há aquela questão, nós sabemos que estão a morrer pessoas, mas não nos dizem a idade. Todos nós sabemos que, a nível da idade, uma pessoa que seja idosa, tem um fator de risco muito maior de morrer com uma gripe, não é? Como com um coronavírus. Mas, a única atenção que eu aqui dou é o seguinte, reparem aqui uma coisa, nenhum, vocês, eu não vou estar a ler esta notícia, nem vou estar a perder tempo disso. A única coisa que eu quero sensibilizar às pessoas é o seguinte, isto é num hospital que tem doentes com coronavírus. Vejam só como é que está a enfermeira e a casuia dos enfermeiros. Isto parece, parecem mais uns astronautas ou caraças. Por isso é assim, cabe na cabeça de cada um perceber que estamos a falar de um vírus que é contagiante. E que, mesmo que aquelas pessoas pensam, é, eu sou imbatível, tenho uma saúde de ferro ou caraças, mas, não é assim, metam aqui o Cristiano Ronaldo, que é um gajo que, a nível de saúde, é um topo, e vou ver se ele também não fica contagiado. Por isso, malta, em relação às, e agora, em relação às conspirações, há muita merda que se diz. Há quem diga que esta merda saiu de lá, num laboratório no UAN ou lá no Japão, é um laboratório cheio de vírus perigosos e não sei o quê. Há quem diga que um veio da China para o Canadá, ou não, acho que é para o Canadá, é que levou vírus. Ó, histórias todas malucas, não sabemos se é verdade. Obviamente, é tudo uma conspiração. Área 51 nos Estados Unidos, o que é que é? É muita conspiração. Fala-se muito em estas terrestres. Querem mais? O primeiro Armstrong, acho que é o Armstrong, a pisar a Lua. Fala-se em conspiração que aquele primeiro vídeo que foi à Lua foi tudo ensinado. Percebe? Eu só quero alertar aqui o seguinte às pessoas. As pessoas devem continuar a vida a fazerem as coisas como faziam antes, só a ter determinados cuidados. Cuidados esses é estarem atentos às pessoas que estão ao teu lado e evitarem de passeios contagiantes, onde há um maior contágio. Porque, malta, é assim, em Portugal estão neste momento já 15 casos confirmados. Mas, atenção, vão haver mais casos. Em relação ao serviço 24, acho-me estupidez pela atitude que tomou em relação à professora. Porque a professora foi-me para a Itália para passar o carnaval e o que ela diz é que ligam para o serviço 24 e o serviço 24 diz, não, minha senhora, você pode ir dar aulas. À conta disso, estão 150 alunos, acho eu, em quarentena, mais professores, mais auxiliares. Ah, claro, desses 150, quem esteve mais perto dessa pessoa, de facto, poderá ter estado contaminado. Outra coisa que eu também aqui vou-me a questionar, que quem esteve, acho que foi em Póvo de Varzim, naquela feira do livro, com aquele escritor chileno, Luís, não sei das quantas, essas pessoas também entrarem em quarentena. Não faço a mínima ideia, pelo menos eu não ouvi nenhuma notícia, se essas pessoas, alguma delas já acusou que, de facto, tem o vírus. Ele acusou quando chegou à Espanha e a idade que ele tem, que são cerca de 60 anos, já é uma idade mais... que se requer mais cuidado para este tipo de doença. Por isso é assim, não subestimem a merda do coronavírus. Não pensem que o coronavírus é uma gripe. Por que não é? Porque hoje em dia morrem muitas pessoas, de facto, de gripe... Desculpa-me, mas também... Há muitas pessoas, como eu e como outras, que estão imunes à gripe. Mas não estamos imunes ao coronavírus. Porque o coronavírus, se entrar num organismo, o organismo não faz a mínima ideia do que é aquela merda. Estão a perceber? Por isso é assim, vamos ser cuidados. Não vamos alarmar, mas também não vamos ser os heróis. Pá, calminha, viver a vidinha com calma, porque esta merda está... Está, de facto, a atormentar a nível de economia, bolsas, etc. Porque lembrem-se aqui de uma coisa. Uma pessoa com um vírus da gripe... Vamos supor o seguinte. Eu tenho gripe, estou com febre, não é? E vou comprar, vou às compras. Não vou, vou às compras. Vou às compras, pego, faço as minhas comprinhas, chego na caixa e venho-me embora. E nesse espaço das minhas compras, vamos supor que eu cruzei com 50 pessoas. Ok? E venho-me embora. Agora, a pergunta que se faz aqui é o seguinte. Eu tenho a gripe. Vocês pensam que dessas 50 pessoas vão ficar todas com gripe? Enganam-se. Se calhar, pai, 1% fica com a gripe. E se nós estamos a falar da merda do coronavírus, não é? Se eu tiver em contato com essas 50 pessoas, há para aí uma taxa de 80% que essas pessoas ficam com o coronavírus. Por isso, acho que este exemplo diz tudo para as pessoas tentarem perceber. E esta questão, Ah, o vírus, a gripe, o coronavírus, é a mesma coisa que uma gripe. Não. Tem sintomas parecidos. São coisas completamente diferentes. Agora, a nível de contágio, é bem superior a uma gripe. Por isso, malta, tenham cuidado. Façam as vossas vidas, mas com prudência. E é esta a mensagem que eu deixo. E será o último vídeo de coronavírus que eu aqui deixo no canal. Ok? Espero que tenham gostado. Portem-se bem. E até ao próximo vídeo. Fui.